Boa tarde galera, eu sou o Luiz, estou em salto duplo aqui da Queda Livre e a Queda vem saltar pela segunda vez aqui em Boituva, está despertando aos 4 de outubro, vem na Queda Livre fazer um salto duplo que vai arrebentar, vamos agora procurar a Queda, já for agiu, e aí Boita, maneiro é para não se perder mano? Cara, tadinho sua colega né, está indo com o Zorinho, não enxerga direito não Que que é isso cara, está caindo na garota aí Correndo E aí moleque, e aí tranquilo? Tranquilo aí? Estamos chegando ó, na metade, vai subir mais um pouco, tá bom? Vai continuar o visual do escritório, daqui a pouco a gente se barra na porta do avião Boa tarde, vamos fazer uma olhada lá fora Boa tarde galera, vamos ler lá E aí, vamos no chichando, estou na metade já Nós ainda estamos correndo, beleza? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL